Três perfumes importados, mestrezinho e elogios que custam pouco. Eu fiz com todo o coração e com todo o carinho uma lista espetacular para vocês, com três fragrâncias que eu filtrei a dedo, a dedo, que custam menos de R$199. Tem até perfume aqui por R$129, R$129, que vale muito a pena. Fica até o final porque são perfumes importados, tem perfume árabe, tem perfume francês também, por R$129. E alguns aqui por menos de R$189. É isso, sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Esse é um vídeo que está sendo gravado ao vivo, galera, nós estamos em uma live. Isso aqui que está acontecendo é uma live, é uma live que eu fiz aqui no sábado dia 25. falando sobre os melhores perfumes do mês de fevereiro. Pois é, eu vou dividir essa live em alguns blocos falando sobre perfumes de vários tipos, tá? Teve a parte 1 que foram contratipos e agora teremos duas partes aqui com perfumes importados. Eu trouxe aqui três fragrâncias incríveis. Duas delas custam R$129, no tamanho de 100ml e são perfumes importados. Um deles é um perfume árabe. Eu acho que vocês que estão assistindo ainda não viram essa fragrância que é a primeira que eu vou mostrar agora. Esse daqui, pessoal, é o Wild da marca Zirconia Privé. Essa marca é uma marca árabe. Perfume fabricado nos Emirados Árabes, galera. Espetacular. Olha essa embalagem que linda. Até parece embalagem de Tom Ford, né? Parece o Black Orchid. Eu vou mostrar pra vocês agora, vem comigo aqui que eu vou entrar ao viveira, pra galera que tá ao vivo no Instagram e também no YouTube, hein? Eu vou entrar ao viveira no site da Parfum Prestige. Pra você que não conhece, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da Parfum Prestige, que é uma parceiraça aqui do canal. A Simone, parceira top aqui do canal. Pessoal, dá uma olhada no preço desse perfume. Inclusive a Simone, eu tenho parceria com ela há mais ou menos uns 5, 6 anos, tá? Tenho centenas de perfumes que eu adquiri com a Simone. E ela trabalha só com produtos 100% originais. Quero saber de você que tá assistindo aí. Já comprou com a Parfum Prestige? Comenta aqui embaixo. Vamos lá, gente. O perfume Wild da Zircônia Privé custa R$129,00 no tamanho de 100ml. Esse daqui é um perfume árabe, um eau de parfum. Detalhe, essa fragrância parece muito, 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 adivinha quem? Sauvage da marca Christian Dior. Porém, no entanto, todavia, ele tem uma coisa que eu achei incrível. Eu vou borrifar ele aqui agora, tá? Aqui tem perfume, aqui também. Não, aqui não tem. Vamos lá. Vou borrifar ele na minha pele pra que vocês tenham noção um pouquinho de como é essa fragrância, ó. Ah, aliás, o borrifador dele é muito bom. Com a mão esquerda eu não sei borrifar direito, ó. O borrifador dele é muito bom, tá bom? Vou mandar ele aqui então. Vem comigo, vamos lá. Uau! Galera, galera, uau! O cheiro desse perfume é simplesmente maravilhoso. Logo de cara você vai conseguir sentir uma bergamota incrível aqui. Tem também uma notinha de lavanda espetacular na base. Patchouli, resina de elemi, um toquezinho de vetiver e aquela pegada de ambroxan. O perfume lembra muito o Sauvage da Christian Dior. O que me chamou muito a atenção dele foram três coisas, na verdade, aqui. Primeiramente, ele tem uma nota de musk, musk adicional, que você não sente tanto no Sauvage. A gente tem mais o ambroxan no Sauvage. Aqui a gente tem um musk extremamente confortável, um cheiro de limpeza, de conforto, que te abraça, sabe? Que te envolve. A gente tem muito frescor na abertura com a bergamota e com a lavanda. E esse detalhe, levemente abaunilhado, quente, resinoso, característico do Sauvage. Então, esse perfume aqui é um inspirado mesmo, de muita qualidade. O legal é que ele é um perfume, como eu falei, feito nos Emirados Árabes, tá? Muita qualidade. E detalhe, ele é um eau de parfum. Eau de parfum. Nos testes que eu fiz, a fixação foi de 10 a 12 horas. De 10 a 12 horas na pele. Presta atenção nisso. Projeção de 3 horas e meia, 4 horas. Marca presença, deixa rastro. Projeção moderada. O Sauvage é um pouco mais impactante, tá? Aqui a projeção moderada, mas marca presença, deixa rastro. Fixação de 10 a 12 horas. É um eau de parfum, feito nos Emirados Árabes. Muita qualidade. Esse Zirconia Privé, você consegue comprar, como eu já disse pra vocês, no site da Parfum Prestige, tá? Eu vou deixar esse site e também o link aqui pra vocês no bate-papo da live, a gente tá ao vivo. Vou deixar também pra galera do Instagram, pra quem tá assistindo aí e tá afim de comprar, de conhecer, eu vou deixar agora no Instagram. E pra você que tá vendo a live, que tá vendo o corte da live, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Na descrição do vídeo por aqui, tá bom? Falando de ocasiões, galera, sobre o perfume Wild, da Zirconia. Esse perfume aqui é pra você utilizar em vários tipos de momentos, tá? Dia, noite, trabalho, faculdade, vai com tudo. Extremamente versátil. Muito elogiado, muito fácil de agradar. Pra você que está na dúvida e não sabe qual perfume comprar, quer um perfume pra comprar no escuro, esse cara é muito indicado. Vamos seguir aqui com a nossa lista. Temos agora uma surpresa. Eu confesso pra vocês, galera, que eu cometi um crime com esse perfume aqui. Que é o Animal e Gold, tá? Essa fragrância também chegou pra mim através da Simone da Parfum Prestige. Vamos lá no site dela de novo aqui, ó. Eu vou procurar o Animal e Gold, tá? Ele chegou pra mim faz muito tempo e eu confesso que eu negligenciei essa fragrância. Eu borrifei ele, de primeira impressão, eu não achei assim... Na verdade, eu testei ele muito por cima, muito por cima, num dia que eu tava meio agitado. Eu testei várias fragrâncias, né? E eu testei ele meio por cima. O que aconteceu? Eu não dei muita bola pra ele e eu esqueci ele, meio que num fundo de prateleira. Cara, mancada, mancada, mancada. Perdão, perdão a todos vocês. Eu deveria ter falado desse perfume há muito tempo atrás. Ele tá comigo aqui há mais ou menos um ano. Tá mais de um ano aqui que ele tá parado. Eu esqueci de falar dele. Foi chegando mais coisas, foram indo pra frente da prateleira e eu esqueci. Esse perfume aqui, eu quero que você que está assistindo preste muita, muita atenção. Esse perfume, o Animal e Gold, é um dos melhores custos-benefícios da atualidade. Um dos melhores custos-benefícios da atualidade. Esse perfume aqui, como vocês viram, tá? Está custando R$ 229,00 no site da Parfum Prestige. Só que essa fragrância, ó, é uma bomba! Uma bomba atômica mega explosiva. Ele fixa muito, projeta muito. 12, 13 horas aqui de fixação, fácil. Projeção de 3 horas e meia. O que eu mais gostei dele, é que eu não tinha testado direito, ele tem o DNA do Animale, cara. Ele tem o DNA do Animale. E pra você que é fã do Animale, você vai sentir aqui, sutilmente, o DNA. Ele tem a flor de laranjeira, ele tem aquele toque cítrico, ele tem um toquezinho de lavanda. Só que ele é bombástico na base. Ele é extremamente ambarado, ele tem muita, 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 uma dose extra de fava tonka. É um absurdo, ele fixa muito, projeta muito, tá? Uau! 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 Galera, o cheiro dele é simplesmente maravilhoso. Ele deixa rastro de coração, é muito marcante, tá? Esses dias eu tava limpando a minha prateleira, eu vi ele no fundo, eu peguei, eu falei, deixa eu ver esse perfume. Cara, eu me arrependo de não ter falado dele pra vocês há um ano atrás. Me arrependo muito, tá bom? Então, Animale Gold, pra você que quer um perfume baladeiro, que deixa rastro, e você quer uma fragrância diferente do óbvio, essa daqui é uma boa indicação. Ele pode ter alguns traços aqui, que lembram vagamente alguma coisa, principalmente na primeira borrifada, tá? Ele vai lembrar alguma coisa do One Million. Só que depois, na evolução, ele fica bem diferente. Isso que é o interessante dele. Na evolução, ele muda bastante, tá? E o mais legal é que ele traz esse DNA do Animale. Ele tem musgo de carvalho, inclusive, na base, que traz uma pegada amadeirada também. Então, ele tem o âmbar, ele tem a tonca, mas ele tem musgo de carvalho, que traz também esse amadeirado bem interessante, tá? Então, Animale Gold 229, o link do site da Simone, eu já mostrei pra vocês aí, mas está também na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, a gente tem agora um perfume que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar dessa fragrância aqui. Estou falando, deixa eu só arrumar minha mesa aqui, pra não aparecer isso no cantinho. Estou falando dessa fragrância totalmente desconhecida pra mim, que é o Selfie, da marca Stella Dustin. Essa marca é uma marca americana. Uma marca americana super diferente, que eu não tinha conhecido. Mais cedo, perguntaram pra mim hoje, que perfume seguia mais ou menos a vibe do Azarro Chrome e do CK One, e tinha uma boa performance. Pois é, apresento pra vocês aqui o Stella Dustin, que é um perfume que custa R$129,00, no tamanho de 100ml, R$129,00, e ele é uma mistura de referências aqui. Ele tem um pouquinho... Não, peraí, peraí, peraí. Pausa dramática. Presta atenção no borrifador dessa fragrância. Atenção. Olha isso. Uou! Olha esse borrifador. Esse perfume aqui, gente, ele tem chá verde, ele tem cítricos, ele tem sandalo, tá? É uma fragrância que vai no caminho do Azarro Chrome, do CK One, e ele vai no caminho quase que do Kenzuomi. Ele tem um toque amadeirado na base, com um lado um pouquinho mais verde, que é interessante. Pra você que gosta do Silver Mountain Water, do Ferrari Red, desses perfumes nessa onda, você vai pirar nesse cara aqui, tá bom? Então, uma mistura aqui de referências de... Ele tem um verde, bem orvalhado do Kenzu, ele tem o CK One aqui, ele tem aquela base de musk, e ele tem o sândalo, né? Aquele cítrico com o sândalo do Chrome. Ele é um pouquinho das três referências, tá? Delicioso pra você que curte perfumes nessa onda, tá? Esse aqui é o Self da casa Stella Dustin, beleza? Perfumaço, perfumaço, eu gostei muito. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês acreditarem que é verdade, tá? O preço dele, pra finalizar o nosso vídeo aqui, no site da Parfum Prestige. Você que tá assistindo aí, vou deixar o link na descrição do vídeo. Olha isso, gente, R$ 129,00. Um perfume de 100ml. Ou de parfum, tá? Então, essa fragrância aqui, eu sei também que ele não tem tantas unidades, tá? Ó, o Wild da Zirconia, eu acho que ele só tinha 68... 69. Esse aqui, ó, o Stella Dustin, ele tem 69 também. Isso é o que tem de estoque, tá? R$ 69,69. Poucas unidades, vale muito a pena. Confia no que eu tô falando, confia no titio LJ, porque esses perfumes aqui são muito bons, então, estão com preço espetacular, tá? Entregam muito, entregam muito em relação ao preço que são cobrados, tá? O Animal Gold, ele tem também aqui 69. Os três tinham 70. Eu lembro que tinham 70. Provavelmente, alguém já comprou por aqui, tá? E, geralmente, quando o perfume é desse jeito, que ele tem um excelente custo-benefício, né? Ele custa pouco. Isso aqui acaba rápido. Então, aproveita pra comprar, tá? Bom, esse foi o nosso vídeo, então, de três perfumes aqui, que custam menos de R$ 189, né? Tem até de R$ 129 e valem muito a pena. Espero que você tenha curtido. Deixe seu like, compartilhe e se inscreve. Beijo e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!